Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao vídeo 3 da série sobre independência financeira. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre como descobrir o montante necessário para essa tal independência financeira. Ou seja, vamos descobrir qual é o montante que você, eu, cada um tem para fazer essa construção. Para alguns, pode ser que se surpreenda achando, nossa, isso é muito, tá fora da minha realidade. Para outros, vai cair assim e falar, nossa, é só isso? Pode ser que alguns de vocês até falem, então, eu já estou independente? Como assim? Então, é importante a gente observar, estar com a mente limpa, o coração aberto, para perceber, entender e começar a agir com mais informações, mais insumos. Antes da gente já chegar aí no cálculo, eu vou dar uma continuidade numa pergunta que o nosso amigo Carlos tinha feito no vídeo 2. E eu não me aprofundei, que eu falei que aprofundaria nesse vídeo. É muito importante para que a gente continue aí ampliando o conhecimento e desmistificando alguns conceitos. Uma das frases que ele trouxe na pergunta foi, gostaria de iniciar minha jornada rumo à liberdade financeira, a fim de conseguir uma aposentadoria tranquila. Então, o que eu quero já trazer? Uma coisa é a independência financeira, que a gente já falou no vídeo 2. Então, se você não viu, assista lá, a gente vai ampliando aqui. Outra coisa é liberdade financeira. O que é essa tal liberdade que muitos de nós acabam buscando? Posso ser sincera? Eu fui aprendendo, então, acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se permite conhecer, ampliar. E quanto mais também a gente compartilha, a gente também tem essa troca. Então, a gente fala, a gente precisa vivenciar aquelas teorias, aquilo que alguém passou para que eu possa aprender. Então, isso que eu estou passando para vocês, o primeiro ponto é que vocês coloquem em prática para vocês verem se é possível, se é real, se é factível. Em um segundo momento, vocês precisam repassar essa mensagem, porque aí o conhecimento vai estar, ó, interiorizado. Então, meu propósito aqui de passar para vocês é muito mais para que eu absorva cada vez mais esse conhecimento. Acredite se quiser. Então, eu aprendi, eu coloquei em prática, estou repassando. E nesse processo, eu percebi que a liberdade financeira, como o meu mestre fala e como eu venho estudando, ela já existe. Você não precisa ir em busca, Carlos, ou qualquer outra pessoa que tenha essa mesma percepção da liberdade financeira. Você já é livre financeiramente, Carlos. A partir do momento que você decide e escolhe o que fazer com o seu recurso financeiro, seja gastar, seja poupar, seja comprar A ou B, você já está sendo livre. Presta atenção nesse conceito. Tudo que chegou até a sua mão, alguém te fez pressão para gastar com A, B ou C? Quem que tomou a decisão? Quem que fez a escolha? Percebe? Então, todos nós somos livres financeiramente. A partir do momento que eu tenho recursos financeiros na minha mão, dinheiro, e eu escolho gastar com A ou com B. Eu escolho gastar ou guardar. Isso é ser livre. Quando que eu não sou livre financeiramente? Quando alguém decide por mim o que eu posso ou não posso. Quem é esse alguém? Geralmente, quando a gente é criança, os nossos pais decidem o que eu posso guardar. Mas mesmo a criança, lá nos seus dois, três anos, ela já é livre, sabia? Presta atenção se você tem filhos, sobrinhos, e ela pede um recurso financeiro para comprar bala, doces, guloseimas. Ela escolhe a bala ou doce que ela quer. Não é o que os pais estão escolhendo. Ela sabe se ela quer A ou B. Assim como tem crianças que já são perceptivas, e ela sabe que se ela guardar uma parte daquele valor, ela pode realizar coisas maiores. Ela já começa a ter noção do valor de que tem coisas que valem mais, tem coisas que valem menos, que precisam de mais ou menos. Por isso que é mais fácil a gente ensinar a criança. Porque ela tá com o HD ali, ó, limpo, livre. Então, Carlos, liberdade financeira você já tem. Escreve isso. O que você precisa, sim, construir é a sua independência financeira. Ou seja, não depender do recurso financeiro proveniente da venda das suas horas, do seu trabalho. Mas que você tenha uma fonte de recurso que te dê essa construção. Para que você possa, sim, ter a sua aposentadoria tranquila. Mas ampliando aí, não precisa ser aposentadoria. Como eu falei, você pode construir antes dessa aposentadoria. Vamos desassociar. A gente coloca muito o aspecto aposentadoria com o aspecto de vou parar, descansar, como se eu parasse de produzir. Quando a gente olha muito a aposentadoria como algo não útil. E a gente precisa desmistificar isso. Então, construa, sim, a sua independência financeira para que você possa vivenciar mais, melhor, com qualidade de vida. E que você possa, sim, contribuir com os seus dons, com as suas habilidades para que esse mundo possa ser mais e melhor com a sua ação. Combinado? Então, vamos lá descobrir qual é o montante que o Carlos, eu, você precisa construir. E antes da gente descobrir, já fica a orientação. Não se prenda a esse número em relação à sua realidade hoje. Se você olhar, bater o olho e falar É fora da minha realidade? Ok, calma, respira. Quando eu fiz também, era fora da minha realidade. Mas isso não me parou. Isso foi o combustível para ver. Eu vou buscar, eu vou testar, eu vou ver se é possível ou não. Ok? Se você bater o olho e ver e falar Meu, já estou próximo. Ou eu já tenho e nem sabia. Olha que mágico. E se você também está começando nesse universo, comece. E a gente vai construir mais ainda esses passos a passo. Eu vou compartilhar uma tela aqui para que vocês façam, mas eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para que vocês possam utilizar. Eu gosto muito, porque foi onde eu aprendi, então eu não posso ensinar o que seja diferente daquilo que eu aprendi, que é junto à DSOP. A metodologia DSOP, inclusive, eu sou uma das professoras hoje da pós-graduação em educação financeira, caso vocês queiram saber mais sobre a pós, eu vou deixar também um link aqui. E a gente pode sim compartilhar e aprender mais. Aqui no site tem uma parte que é muito legal quando você vai lá no final e tem aqui testes. Então, eu quero que vocês entrem aqui em testes. E aqui tem diversos testes, mas o que a gente vai falar aqui sobre esse teste é sobre a fórmula da independência financeira. Então, vocês vão colocar o e-mail de vocês aqui e iniciar teste. Então, você vai cair no site para que vocês coloquem. Vamos pegar o exemplo de mil reais? Então, vamos pensar que eu ganho mil reais. Até tem uma pergunta aqui falando quanto que eu preciso juntar durante 20 anos para que eu alcance lá a minha aposentadoria e independência com um salário mínimo, que é da Samara. Quanto preciso guardar durante 20 anos para aposentar com um salário mínimo? Essa resposta da Samara eu vou trazer um pouco aqui, mas eu vou trazer no próximo vídeo que eu vou ensinar a vocês um dos caminhos que a gente pode fazer essa construção. E vou trazer também como vocês fazem esses cálculos. Então, aqui, mil reais. Então, eu venho calcular. E ele já vai me mostrar o quanto que essa pessoa precisa juntar. Então, a pessoa que ganha hoje mil reais, ela precisa ter uma fonte de renda que dê pelo menos o dobro dessa necessidade. E considerando o nosso atual cenário de mais ou menos 0,5% aí de rentabilidade, a gente precisa acumular 422.500 reais. É esse o montante necessário para que eu possa acumular. Ou seja, para que eu tenha os dois mil reais, eu viva com mil e tenha os mil que vão continuar se mantendo. Então, aqui, vocês vão pegar, lembra que eu falei no vídeo anterior? Qual que é a necessidade hoje mensal da sua vida, da sua realidade? Então, com base nisso que você ganhou no último mês ou na sua necessidade, vocês vão colocar aqui e vão fazer o cálculo. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa começar a trilhar esse caminho. Então, nesse exemplo, 422.500. E aqui eu quero trazer uma mensagem para vocês. Essa pessoa aqui, nesse exemplo, ela não precisa de um milhão. Percebe? Vamos pegar alguém que ganha dois mil. Essa pessoa aqui também não precisa de um milhão. Então, muitas vezes, a gente ouve ou acompanha, fala, nossa, eu preciso de um milhão de reais. Às vezes, você precisa muito menos. Mas, pode ser que tenha alguém que vá precisar de mais de um milhão. Um milhão seiscentos e noventa. Então, ter um milhão para algumas determinadas pessoas, que é o padrão de vida que ela tem, o custo mensal, vai ser suficiente. Para outras, não precisa, pode ser muito menos. E para outras, precisam de mais. Então, vocês precisam ter esse número exato para que você possa fazer essa construção. Trilhar esse caminho. E isso vai ajudar a ficar mais fácil. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Independente do número que vocês estão enxergando aqui, não desanime-se. Isso está totalmente assim, distante da sua realidade. Esse é o primeiro aspecto. Para que eu possa construir qualquer coisa na minha vida, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Qual que é isso? E esse aqui é o primeiro passo. Eu enxergar, eu preciso disso. Tudo bem até aqui? A gente vai, no próximo vídeo, ampliar mais esse caminho. Como que a gente pode começar? Como que a gente pode fazer essa construção para que, quanto menos eu esperar, eu já chegue nesse pilar? Eu já chegue nesse caminho? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam calcular o montante. E eu quero que vocês escrevam aqui no comentário após descobrir o número. Esse montante hoje, o que você tem está muito perto, muito longe, te assustou, te trouxe a alegria de saber que não é tão difícil, não é tão longe. Qual que foi o sentimento de descobrir essa informação? No próximo vídeo, eu conto um pouquinho mais da minha particularidade em relação ao que eu fiz quando eu descobri o montante que eu precisava. e isso vai ajudar a gente desmistificar um pouquinho mais. Se você gostou do vídeo, gostou da informação, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam saber dessa informação e possam também construir essa independência financeira. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!